Antes de começar esse vídeo pessoal, eu quero fazer uma retratação ao que vocês vão assistir O que acontece é o seguinte, há anos e anos e anos eu escutei falar de uma doença da azaleia que se chama mosca branca, só que eu sou um cara que eu não me contento, sabe? Eu fui lá, pesquisei, fiz uma pesquisa lá no Facebook, a galera me ajudou pra caramba Obrigado ao pessoal que me ajudou lá no Facebook e eu descobri que o nome dessa doença que vocês vão ver agora não é mosca branca, tá? Não é transmitido pela mosca branca Essa ferrugem, ela é transmitida pelo percevejo de renda da azaleia, tá? Então, toda vez que eu falar mosca branca, gente, anula, porque o nome, o Bruno vai deixar aqui Percevejo de renda da azaleia, tá bom? Eu tenho que deixar isso bem claro pra vocês, porque o meu compromisso de verdade é com a verdade com vocês Fechou? Então, bora lá pro vídeo, que ó, esse ficou show de bola, vocês vão gostar Tamo junto! Hoje é o dia que eu vou mostrar como é que a gente faz aqui em casa e no viveiro Pra acabar com a mosca branca, pessoal Principalmente nas azaleias, as azaleias sofrem muito Já vou mostrar pra vocês aqui, então bora pra vinheta, segue no vídeo Olá, amigos e amantes da Arte do Bolsa Aqui quem fala com vocês é o McDonald's Fernandes Pra trazer uma receitinha rápida E eu tive que gravar até com o celular, pessoal Porque eu não tô com a câmera aqui e tem que ser urgente É a famosa mosca branca Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o que ela faz nas nossas azaleias Essa azaleia aqui, pessoal, ela era da minha mãe Eu dei de presente pra ela E vocês sabem, quem é velho no canal aí, sabe que minha mãe faleceu E olha a situação que fica as folhas das azaleias, gente Até morrerem por causa Olha ela aqui, ó Achei uma Deixa eu focar aqui direitinho Olha ela aqui, ó Opa, opa, achei Tá vendo ela aqui, ó O editor vai colocar uma bolinha nela Olha que filha da mãe Ó, bem aqui, ó Ó no meu dedo Ó Essa bichinha Ela vai sugando as ceivas Deve ter um monte por baixo, tá Vamos ver se eu acho mais aqui Ó outra aqui Ó, ó ela aqui, essa filha da mãe E já correu, ó Tá vendo meu dedo aqui? Tem um monte, gente Ó a outra aqui embaixo Ó, vou virar a folha aqui, ó Olha a situação Então essas danadas Elas vão sugando as ceivas E nesse processo de sugar as ceivas Elas injetam uma toxina Na folha E vão ficando tudo rajada desse jeito Até a planta não conseguir mais fazer fotossíntese E morrer E gente A maioria dos produtores de azaleias Aqui em São Paulo já desistiram De cuidar de monsai de azaleia A maioria Só que eu não Eu já descobri uma forma De arrebentar com essa praga Vou mostrar pra vocês aí agora Fiquem atentos Esse aqui pessoal É o produto que eu uso Pra acabar Com a mosca branca Tá dizendo aqui Que um frasco desse Faz 10 litros de água Então a gente dividiria Então a gente dividiria isso aqui Pra um litro Que eu vou usar nesse polvilizador aqui Dividiria esse vidro Em uma parte De 10 Tá Mas ele é muito forte Então o que eu recomendo Usar em uma dosagem Mais baixa Eu uso Uma tampinha Essa tampinha aqui Que vem no produto E Vamos jogar tudo lá dentro Aí Gente Esse produto não pode ter contato Com a pele De forma Alguma Não Pode Ele é um Veneno Tá ok? Pessoal Por favor Não se enganem Malachon É altamente Tóxico É um pesticida Muito Potente Então Como eu não tenho EPI Eu acredito que a maioria Das pessoas aí Não tenham O que eu vou fazer é o seguinte Eu tô usando essa blusa Vou puxar a blusa Pra cobrir a mão Tá Por favor Se cair um pouco no dedo Corre e já lava na hora Tem que usar EPI Tem que usar máscara Tem que usar Tudo Proteção pro rosto Não pode cair na pele De jeito Nenhum Tá Tô frisando isso daqui Pra depois Ninguém vir Me encher os Pra covar aqui Ai Mac Eu tô doente Porque você não me avisou Então ó Tem que se proteger De preferência Faça aplicação Num dia que não tenha Muito vento Aí na sua casa Porque o vento vai E leva pra todo lado Esse pesticida E pode cair na sua pele E não Pode Cair na pele Não pode tá Entrar em contato Com a pele Beleza? Fica dado o recadinho aí Depois que a gente Colocou Uma dosagem Acho que menos Da metade Que é o que é indicado Pelo fabricante Bora Bora matar Essas bichinhas Que hoje acabam Com a raça delas Elas não vão acabar Com a minha azalé Nem a pau Bora lá Antes de aplicar Na minha azalé Pessoal Eu faço isso aqui Eu coloco Um pano Ou um jornal Pra que o veneno Não caia no substrato Se cair na terra O que que acontece? Todos os micro-organismos Que tem aqui Os fungos e bactérias Do solo Vão morrer E até se formarem De novo Isso demora Isso pode debilitar Muito A planta Como um todo Então cobre o substrato Depois de mais ou menos Uns 30 minutos Que parou de cair Aquelas gotinhas De veneno aqui Você tira esse pano Com cuidado E joga no lixo Tá? Esse pano Não pode ficar Usado depois Pra pano de chão Porque tem veneno nele Você pode entrar em contato Com o veneno E pelo que eu descobri O malachon O veneno dele Acumula no fígado Quem souber aí Aonde que se acumula Quais os efeitos colaterais Põe aí nos comentários Que eu vou falar Uma vez que você responde Beleza? Bora lá Olha Ficou a parte de fora Do meu dedo Que medo que eu tenho Desse veneno Bora lá E agora é a hora De acabar Essas bichinhas Né gente? Ovelhiza a planta toda Todos os lados E se possível De baixo pra cima também Ok? Vamos lá De baixo pra cima Vem cá Não é difícil Vou manejar essa bicha Desse jeito Pronto E tá aí O processo De acabar Vou jogar um pouco desse lado também Hoje tá ventando bem Então tem que ficar Na mesma posição do vento Gente E é isso Tem mais uma azaleia Aqui da minha casa Que tá sofrendo Bora aplicar nela também Olha o que essa praga É capaz de fazer Pessoal Ela acaba Com toda a azaleia Gente Ela destrói Até a planta morrer Azaleia não tem jeito Se você não aplicar O malachon Ela não aguenta E Agora a gente Acaba com ela Eu não quero que Minhas azaleias Fiquem Mortas Por causa dessa praga Não Essa aqui Não tem como Proteger o solo Porque ela é muito grande Então Vai sem proteção mesmo Já fiz isso aqui Algumas vezes Na azaleia Da minha sogra E deu super bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho